Na aula de yoga de hoje, vamos alongar o corpo todo em apenas 10 minutos. Vamos nos conectar com a respiração, soltar as tensões e abrir espaço para o movimento consciente. Independente do seu nível de experiência, essa aula foi elaborada para trazer alívio e vitalidade em um curto período de tempo. Namastê! Eu sou a Natália Morgana, professora de yoga e meditação. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Antes de começar, por favor, se inscreva. Esse simples gesto faz uma enorme diferença para mim. Prepare-se para se esticar, se expandir e se reconectar consigo mesma. Vamos começar essa jornada de bem-estar juntos. Vamos começar a nossa postura de quatro apoios. Deixa os joelhos afastados na largura do quadril e as mãos afastadas na largura dos ombros. Gosto muito de começar as práticas com essa postura, esse movimento, porque aquece e acorda a nossa coluna vertebral. Na inspiração, abre o peito, levanta o bumbum e olha lá na frente. Quando você soltar o ar, arredonda as costas e abaixa o cox. Vamos fazer mais quatro vezes um movimento, sincronizando o movimento e respiração. Inspira, abre o peito. Solta o ar, arredonda as costas e abaixa o cox. Inspira, abre o peito, levanta o bumbum. Solta o ar, arredonda as costas, abaixa o cox. Aproxima o queixo do peitoral. Mais duas vezes. Lembra de fazer no seu ritmo, no ritmo da sua respiração. Última vez. Ótimo. Agora, estica a sua perna direita lá atrás. Passa o pé direito para o lado esquerdo. Olha por cima do seu ombro esquerdo, o seu pé direito lá atrás. Você vai sentir um alongamento lateral. Volta a cabeça para o centro, desce o seu joelho direito no chão, aproximando os joelhos. E afaste os pés, cada pé para um lado. E você senta no espaço entre os pés. Provavelmente, o seu joelho esquerdo, se você tiver feito junto comigo, o seu joelho esquerdo estará por cima do direito. Seu braço esquerdo vai por cima, o braço direito passa por baixo e você tenta encontrar a ponta dos dedos atrás das costas. Mesmo se não encontrar a ponta dos dedos, não tem problema. Mantenha os braços aqui nessa posição, para a gente alongar um pouquinho os braços, o peito e as costas. Mantenha o olhar lá na frente. Ótimo. Libera os braços. Solta e relaxa o tronco à frente, aproximando a testa do seu joelho que está por cima. Vá transferindo agora o peso do corpo lá para a frente, lá para as mãos, tirando o bumbum do chão. E voltando para a sua postura de quatro apoios. Vamos agora esticar a perna esquerda ali atrás. Passa o seu pé esquerdo para o lado direito. Olha por cima do seu ombro direito, procurando ali o seu pé esquerdo. Você vai sentir aqui o alongamento lateral na região da cintura. Volta a cabeça para o centro. Junta joelho com joelho. Afaste os pés. E vem sentando nesse espaço entre os pés. Agora, a sua perna direita, seu joelho direito, está por cima do esquerdo. Então, leva o braço direito lá para trás. E o esquerdo por baixo. Tenta encontrar a ponta dos dedos aqui atrás das costas. Olha lá na frente. Respira. Libera as suas mãos, seus braços. Solta e relaxa o tronco à frente. Aproxima a testa do seu joelho que está aqui por cima. Respira. 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 Vá transferindo o peso do corpo lá para frente, lá para as mãos. Tira o bumbum do chão e volta para quatro apoios. Aqui em quatro apoios agora, vamos lá para a postura do cachorro para baixo. Ponta do pé no chão. Leva o bumbum para o alto e para trás. Postura do cachorro para baixo. Nós vamos fazer agora um movimento de aquecimento, ó, flexionando um joelho, depois o outro, sem tirar o pé do chão. Continue esse movimento, sinta o alongamento atrás das pernas. Esse movimento aquece os tornozelos. Só mais um pouquinho. Ótimo, volta devagar os joelhos para o chão, senta o bumbum no calcanhar, testa no chão, respira e descansa na sua postura balasana, postura da criança. Solta o peso do seu tronco, relaxa a sua lombar. Solta o peso dos braços e relaxa os ombros. Solta o peso da cabeça e relaxa o pescoço. Da próxima vez que você inspirar, desenrola a sua coluna devagar e vamos sentando com o bumbum no chão. Deixe as suas pernas estendidas à frente. Flexione agora o seu joelho direito. Inclina o seu tronco para frente e tenta entrelaçar os dedos das mãos lá atrás das costas, com o seu braço direito passando aqui na frente do joelho direito. Tenta aproximar a sua testa do joelho esquerdo. Respira. Respira. Volta devagar. Estenda a perna direita. Flexione agora o joelho esquerdo. Inclina o tronco para frente. Passa o seu braço esquerdo aqui na frente do joelho esquerdo. E entrelaça os dedos das mãos lá atrás. Aproxima a testa do seu joelho direito. E volta devagar. Deixa agora as pernas estendidas à frente. Passe a mão lá embaixo do seu bumbum. Tira a pele do bumbum debaixo de você. Inspira e leve os braços. Solta e relaxa o tronco à frente. Aproxima a testa dos seus joelhos. Postura Pashimottanasana. Postura da pinça. Da próxima vez que inspirar, desenrola a coluna devagar. E vamos cruzar as pernas. Vamos fazer agora um alongamento lateral. Então, deixe o seu braço esquerdo aqui do lado do corpo. Braço direito lá para o alto. Inclina o tronco para o lado esquerdo. Você vai sentir aqui o alongamento na lateral direita do tronco. Respira. Volta devagar. Leva sua mão direita no chão, atrás das costas. E a mão esquerda no joelho direito. Gira o tronco olhando para trás, por cima do ombro. Fazendo uma rotação da coluna. E volta devagar para o centro. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa o braço direito aqui do lado do corpo. Leva o braço esquerdo lá para o alto. E começa a inclinar lateralmente para o lado direito. Sentindo a abertura na lateral esquerda do tronco. Respira. Respira. Volta devagar. Leva a mão esquerda no chão, atrás das costas. A mão direita no joelho esquerdo. Gira o tronco olhando para trás, por cima do ombro. E volta devagar para o centro. Por fim, vamos entrelaçar as mãos atrás das costas. Você pode continuar do jeito que você está no seu tapete. Eu vou virar de lado só para que você consiga me ver melhor. Então, as suas mãos aqui atrás das costas. Estica os cotovelos, levando os ombros para trás. Desce o tronco para frente, para baixo. Levantando os braços o máximo que você puder. Respira. Devagar, relaxa os braços. Continua com o tronco solto aqui à frente. E da próxima vez que inspirar, desenrole a coluna devagar, vértebra por vértebra. Esse foi o vídeo de hoje. Que este breve momento de conexão com o seu corpo e com a sua respiração se estenda para além dessa prática. Lembre-se sempre que você possui dentro de si o poder de cultivar a paz e equilíbrio em cada momento do seu dia. Continue nutrindo a sua conexão consigo mesma e com o mundo ao redor. Que a serenidade encontrada nessa prática permaneça com você, te guiando em sua jornada. Até a próxima aula. Namastê. 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 Namastê.